Bom, Kevin Prince, Boateng Ele é um média média, jogador de meio de campo 4 barra 4 Perna ruim, finta Detalhes do jogador aqui, é um MEI de Gana Né, da Bundesliga É um cara que vem com aceleração boa, um pique bom pra jogar no meio de campo Vamos ali, o que interessa dessa carta O que interessa dessa carta aí, primeiramente é Visão, se é um meio de campo criativo Visão, frieza, né, condução, controle de bola Isso são fundamentais aí, e velocidade pra um cara de meio de campo Tá bom? Então, aceleração 75, pique 81 Visão 85, já é um cara interessante A linha de finalização dele, chute de longe 87 Força do chute 94 Friesa 90 Condução 87 Controle de bola 92 Equilíbrio 80, agilidade 80 É aceitável Fôlego 78 Pô Ainda vem com os atributos aqui, ó Liderança, firula Aí contra a máquina, chute de longe E chute de trivela Cara, uma carta Uma carta bem interessante 4-4 Com stats muito, muito, muito bons E eu acho que muito, eu acho que muito mesmo vale a pena fazer esse cara aqui Uma, ele não tá sendo caro Ele não tá saindo caro Porque ele pede um elenco 82 Com o time of the week Né? Um elenco 82, você vai gastar aí os 10 mil da cartinha da time of the week Aproximadamente, vai, vai, 20 mil coins E aí o elenco 84, que deu uma subidinha ali Vai sair em torno ali dos 40 mil coins Acho que vale a pena, mano Vale a pena muito Uma carta bem equilibrada Pra quem tem um time pra dar um link Né? O que pega um pouquinho é só a nacionalidade dele É um jogador aí de gana Né? E aí que tem poucos links Mas pra galera que já tem um time Focado na Bundesliga Eu acho que, ó Tá aprovado Vale muito a pena Vale muito a pena Um flashback do Kevin Prince Boateng Vale muito a pena Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Pra gente trazer mais review de jogadores Deixa o like E se inscreve no canal Pra mais Fui